Toda vez que uma notícia sobre a defesa do Bolsonaro é divulgada, eu fico mais convicto que ele será caçado e depois preso, porque a defesa tá muito perdida e baseada somente na sorte. A aposta deles da vez é que um vídeo sobre o ex-ministro do Lula circulando lá no Palácio do Planalto pode favorecer a defesa do Bolsonaro, mostrando que ele não tem culpa alguma. Mas a gente sabe que aquele vídeo não mostra absolutamente nada e que é mais uma defesa frágil do Bolsonaro. E que a prisão, pessoal, está escancarada para o ex-presidente. Primeiro ele vai ser caçado e depois ele vai ser preso. Mas eu quero que você coloque nos comentários, você acha que a defesa do Bolsonaro está perdida? E essa nova aposta do Bolsonaro é uma aposta ou é só um desespero? Deixa o seu like se você gosta de ver a defesa do Bolsonaro sucumbindo e que você quer vê-lo preso. E claro, se inscreva no canal. A gente sabe que o cenário para a prisão do Bolsonaro já tá traçado. Primeiro ele vai ser caçado no TSE por conta daquela reunião com os embaixadores, né? Que ele atacou o nosso sistema de votos. E depois ele vai acabar sendo preso. A caçação já tá certa, o julgamento vai começar agora no fim do mês, no mais tardar no início do mês seguinte. E vai ser um placar de 5 a 2 ou talvez até de 7 a 0 a favor da caçação. E sem os direitos políticos, nada vai impedir o Bolsonaro de ser preso. Porque existe um temor que o Bolsonaro, caso ele não seja caçado e depois preso, ele possa voltar fortalecido, como aconteceu com o Lula e vencer 2026. Então tá tudo sendo feito por etapas. Primeiro a caçação e depois a prisão. E agora o Bolsonaro, ele tem uma nova esperança para não ser caçado, porque a caçação ela é inevitável. Essa esperança foi trazida para nós via informação do Paulo Capelli, que é um colunista do site Metrópolis. A defesa do Bolsonaro acredita que o vídeo do Gonçalves Dias circulando entre os manifestantes bolsonaristas no Palácio do Planalto pode favorecer a estratégia da defesa. E por quê? Porque o Bolsonaro tem na cabeça dele que a estratégia para a condenação dele no TSE vai partir do ponto de partida da reunião dos embaixadores, que o PDT moveu uma ação contra ele por abuso de poder econômico e também por uso indevido dos meios de comunicação. O início vai ser essa reunião e o fim da estratégia para a caçação do Bolsonaro vai ser os atos antidemocráticos. Então o Bolsonaro, o que ele quer fazer? Ele quer usar essa situação do Lula para mostrar que houve uma omissão do governo federal, que ele não teve nada a ver com os atos antidemocráticos, porque isso poderia fragilizar as condenações tanto no TSE quanto no STF. E aí entra a CPMI dos atos antidemocráticos, que na minha opinião vai dar mal, vai dar ruim para os bolsonaristas. Link aqui no card. A CPMI está sendo feita por bolsonaristas que estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, por terem participado dos atos. Então os investigados serão os investigadores? É uma palhaçada só. Mas o objetivo dessa CPMI é proteger também o Bolsonaro. É criar um relatório final que possa ser utilizado pela defesa do Bolsonaro de um modo que sustente a argumentação de que o governo federal foi omisso. Se o governo Lula foi omisso, portanto o Bolsonaro não teria culpa no que aconteceu. E mesmo que ele seja condenado no TSE e seja cassado politicamente, depois a defesa poderia utilizar o relatório como argumento para tentar suspender a cassação dos direitos políticos. Essa é a estratégia que está sendo caçada, né? Caçada, perdão. Que está sendo traçada pelo Bolsonaro e pela sua defesa. E o papel da CPMI. E eu quero comentar uma coisa com vocês porque eu já estou vendo algumas pessoas falando sobre isso, falando que a CPMI dos atos antidemocráticos seria um golpe. E não. A esquerda tem uma fissura por golpes e não é golpe. Não adianta você querer falar que é golpe algo que não é. A CPMI dos atos antidemocráticos não é golpe. Ela está prevista na Constituição, ela está prevista no regimento do Senado, do Congresso e também na Câmara dos Deputados. E como pode ser golpe se agora tem o apoio do governo? Então o governo está participando de um golpe contra ele mesmo. Não faz sentido. O CPMI não é golpe. Se essa CPMI for golpe, então a CPI da pandemia também foi. Então vamos parar de querer rotular tudo de golpe. Porque pulveriza, a palavra perde o sentido e aí acaba confundindo ao invés de elucidar. O governo Lula está com dificuldades nesse momento porque tem uma quantidade grande de ministros que ao invés de elucidar a população, eles apenas confundem. Como Paulo Pimenta, que é um propagador de notícia falsa. Então tem que tomar cuidado. Se o governo Lula apostar na burrice, na confusão, vai se dar mal. O governo tem que apostar no esclarecimento e na politização, na inteligência. Porque jogar na burrice é jogar junto com os bolsonaristas. Ainda mais vendo que a defesa do Bolsonaro está perdida, pessoal. Apostar na CPMI como uma forma para poder escapar da condenação, da cassação e posteriormente da prisão é frágil. A defesa do Bolsonaro, ela está apostando, como eu já comentei com vocês, tem vídeo link aqui em cima, em uma convergência, uma confluência dos planetas que é mais fácil o Bolsonaro jogar e acertar os seis números da megacena três vezes seguidas do que essa estratégia da defesa dar certo. É uma conjuntura de fatores necessários que é muito, muito, mas muito improvável de acontecer. Fora que tentar mimetizar a estratégia do Lula de defesa é um erro, porque a estratégia do Lula na Lava Jato foi baseada em uma situação que não se repete agora com o Bolsonaro. O Sérgio Moro, como nós já também comentamos, link aqui em cima, ele prejudica a defesa do Bolsonaro porque ao se mostrar cada vez mais corrupto e suspeito, ele favorece a percepção popular de que a prisão do Lula foi uma prisão injusta. O Bolsonaro não tem isso. Portanto, é muito, mas muito frágil essa estratégia da defesa do Bolsonaro. E agora, o que o Bolsonaro quer fazer? Ele tá começando a falar que ele vai ser candidato ao Senado junto com o Michel em 2026. É só conversa para boi dormir. Ele tá usando essa argumentação pra poder tentar desviar o foco e falar o seguinte, olha, TSE, não precisam me caçar não. Não me caçem não, porque eu não tenho nada a ver com os atos antidemocráticos. E outra, eu vou disputar o Senado, eu não quero mais saber da presidência da República. Então o que ele quer? Ele desvia o foco para reduzir um pouco o receio daquelas pessoas que não querem vê-lo novamente como presidente da República. Por isso que ele fala que vai disputar o Senado. Mas é uma grande balela, o TSE tem que sim caçar Bolsonaro, porque os delitos dele estão aos montes. Porém, essa estratégia do Bolsonaro, eu vejo que, na verdade, ela tem como objetivo aliviar a barra para o Anderson Torres, porque a situação dele tá muito, mas muito complicada. O Torres, pessoal, ele tá preso já há muito tempo. Ele já falou que se sente abandonado pela família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro recentemente saiu em defesa do Anderson Torres, link aqui no card, justamente no dia que o julgamento dos primeiros envolvidos com os atos antidemocráticos começou. Existe a possibilidade do Torres fazer uma delação premiada contra o Bolsonaro. Isso nós sabemos. E o Bolsonaro vai ter que prestar um depoimento, em alguns dias, à Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, sobre os atos antidemocráticos. Esse depoimento do Bolsonaro, o Bolsonaro não tá no Brasil, no Bolsonaro não tem muito o que ele possa falar ali, pelo menos na minha opinião, que possa incriminá-lo. Mas, quanto mais o Bolsonaro fica longe do ato de janeiro, mais pressão o Anderson Torres tem. E quanto mais culpa o governo Lula tiver, menos pressão o Anderson Torres terá. E isso pode reduzir o ímpeto dele de fazer uma delação premiada. Porque o Anderson Torres também tem problemas em uma outra investigação, que é a investigação do relatório que foi feito pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, que era o Ministério do Anderson Torres, sobre os principais locais de votação do Lula na Bahia. E aí o Anderson Torres mobilizou a Polícia Rodoviária Federal para bloquear as estradas de acesso a esses pontos de votação, onde o Lula teve uma votação mais expressiva do que a do Bolsonaro. Ele foi até a Bahia dias antes do segundo turno e trabalhou diretamente para acontecer essa obstrução. E esse é um caso que também pega o Anderson Torres. A Polícia Rodoviária Federal havia arquivado a investigação, mas optou por desarquivar. Então a investigação voltou a acontecer, ou voltará a acontecer muito em breve. Complicando ainda mais a situação do Anderson Torres, que pode, caso tudo se configure, pegar 26 anos de prisão. Então eu vejo que tudo isso que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, é para aliviar a barra para o Anderson Torres. Porque a gente sabe muito bem que, na visão do PT, a chance do Bolsonaro ser preso é via Anderson Torres, trazendo elementos que possam imputar ainda mais crimes no Bolsonaro. Vai se depender de quantos crimes mais serão necessários para prender o Bolsonaro. Nós temos uma lista imensa. O que é? Perpétua? 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 Obrigado.